Comemorando o seu quarto ano, a festa Jukebox que agitou o Vivo Rio no domingo do dia 16 de outubro veio nessa edição com o tema Alimente Seus Sonhos e Também Seus Pesadelos trazendo um clima de thriller dos anos 80 com uma decoração incrível e performances super legais A galera realmente entrou no clima e viajou nesse tema, teve até gente fantasiada Quando a gente vai num baile de máscaras veneziano, o charme é você ficar enamorado pela máscara e descobrir quem que tá embaixo dela Tem muita gente é enamorado pela sua máscara porque assim, com essa protuberância, as pessoas já ficam animadas, né? Olha, uma galera já Vamos ver, vamos descobrir o que a gente tá perdendo Aqui ó, a protuberância chega junto, hein? A chuva que banhou o Rio na tarde de domingo ajudou a dar aquele clima sombrio lá fora Já na varanda do Vivo Rio, o pessoal pulava ao som de muito pop e performances incríveis Vocês são conhecidos frequentadores da Jukebox que eu já vejo vocês, ó, né Marlon? Com certeza Hoje a primeira Juke que eu fui foi no andar aí, quando eu era numa casa de festa que tinha dois andares Depois disso, não voltei uma edição Quatro horas de Jukebox, passou rápido, né? Olha só vocês pequenininhos já assim, crescidos Eu fazendo tio, gente! Eu sei que vocês todos fazem, é coreografia em grupo Agora ali a gente parou a Jukebox, todos gravando a nossa coreografia Faz aí a coreografia, vamos ver Aqui é perfeito pra se dar bem pra qualquer coisa Aqui é muito bom A Jukebox é a melhor festa do Rio de Janeiro Gente, dá um look no Visu Olha isso Todo trabalhado no shortinho e na sedução da franja A pista tá pra negócio, né, Rafa? Sempre É uma festa boa e tem de tudo Solteiro? É, solteiro Como é que te conquista? Bonito, bom papo e? Inteligência Tudo bem, ele tem 18 anos ainda, né, gente? É Quem tem esse cabelo sabe como funciona Bate o cabelo pra gente ver A Jukebox é uma das festas que eu mais apoio ultimamente Pela produção, pelo público Eu acho que tem tudo pra ser uma das festas mais bombadas aí do Brasil Porque do Rio já é um escândalo, né? Imagina fora, agora tem que ter a turnê de Jukebox Eu apoio Carol, Seninha, Arthur, companhia Vamos fazer uma excursão, eu tô na caravana Amanda ganhou a promoção do Fino na página do Facebook Ela foi com dois amigos e cem reais para gastar no bar Meus amigos começaram a me ajudar e tal Aí quando fui ver já tava rolando Muito curtido Virou uma reação em cadeia Quando você queria mais curtidas e mais e mais e mais e mais? Competição Foi indo, foi indo Olha só Cem reais pra ser bebê e acontecer 18 anos já pode, né? Já pode Aproveita a Jukebox então Tá bom, obrigada, tchau Como sempre a Juke teve atrações extras Massagem foi oferecida pra galera na área VIP Foi o diferencial da festa, então foi maravilhoso Então as pessoas que queriam relaxar um pouco Vinha e voltava pra pista pra balada E passou pela encorpe e ganhou um tratamento gratuito Pra relaxar e pra uma máscara pra rejuvenescimento Enfim, pra conhecer a clínica Destaque para o Tag Team União entre os DJs amigos Ana Paula e Isaac Escalante Os dois viajam no mundo tocando juntos e explicam aqui essa parceria Mas a atração que realmente tirou a galera do chão foi o DJ Malboro que trouxe o melhor do funk O pessoal vibrou com o som e requebrou pra valer É muito comum você ver funk misturando com outras culturas, né? Então essa coisa da diversidade é uma coisa que faz parte do funk E tá numa festa onde a diversidade é o principal Pra gente é uma satisfação enorme É a primeira vez que eu participo Fico muito feliz, espero participar outras vezes Entre sonhos e pesadelos Essa edição de 4 anos da Jukebox arroçou os sentidos do público E alcançou o sucesso esperado de uma festa já tão querida como é pra toda a galera Depois de 4 anos a gente tá aqui no Vivo Rio repetindo o sucesso da última edição E é muito legal a gente ver uma festa que cresceu tão... era tão pequenininha Foi crescendo, crescendo, crescendo e agora a gente tá aqui, né? Agora a gente espera os próximos 4 com muita ansiedade 4, 10, 15, 20... tamo aí pra ir Muito obrigada por vocês terem comparecido nessa edição durante esses 4 anos Pra todo mundo aqui da produção, é um orgulho muito grande A gente fazer cada festa diferente, tentar conquistar todos vocês Muito obrigada por tudo, beijo, beijo! Obrigada por assistir!